Mulher Rindeira, Quinteto Violado Mulher Rindeira é uma canção icônica que resgata a riqueza e a tradição da cultura popular brasileira. Interpretada pelo Quinteto Violado, esse grupo musical nordestino, a música nos transporta para o universo das rendeiras, mulheres habilidosas que tecem fios e tramas com maestria. Uma das características mais marcantes de Mulher Rindeira é o seu ritmo contagiante e envolvente. A melodia, repleta de energia e alegria, convida os ouvintes a se entregarem à dança e à celebração da cultura brasileira. Os arranjos musicais do Quinteto Violado ressaltam a autenticidade e a sonoridade regional da música, incorporando instrumentos tradicionais do Nordeste, como a zabumba e a sanfona, e criando uma atmosfera festiva e vibrante. A letra de Mulher Rindeira narra o trabalho árduo das rendeiras, que dedicam suas vidas a criar peças artesanais únicas e preciosas. A canção celebra a força e a dedicação dessas mulheres, retratando-as como verdadeiras artistas que transformam fios em obras de arte. Além disso, a música carrega uma mensagem de resistência e valorização das tradições culturais, destacando a importância de preservar e valorizar o patrimônio imaterial do país. O Quinteto Violado, com sua interpretação magistral, dá vida à Mulher Rindeira. As vozes harmoniosas e a habilidade instrumental do grupo ressaltam a intensidade e a paixão da música, transmitindo a energia contagiante das festas populares nordestinas. A performance do Quinteto é marcada por uma genuína conexão com a cultura nordestina e um profundo respeito pela tradição, o que se reflete na autenticidade e na emoção presentes em cada nota. Mulher Rindeira é uma música que transcende o tempo e continua a encantar as gerações. Sua importância na música brasileira vai além da sua popularidade, representando um legado cultural e histórico que merece ser preservado. A canção nos conecta com nossas raízes, nos fazendo refletir sobre a importância de valorizar e celebrar as tradições e os saberes ancestrais que moldam a identidade do povo brasileiro. Em resumo, Mulher Rindeira é uma joia da música brasileira que enaltece a cultura e as tradições do nordeste. Com sua melodia contagiante e a letra que exalta o trabalho e a arte das rindeiras, a música nos convida a celebrar a riqueza da cultura popular e a valorizar o legado deixado por gerações passadas. É uma canção que nos faz reconectar com nossas raízes e nos enche de orgulho pela diversidade e pela autenticidade do povo brasileiro.